Olá, seja muito bem-vindo ao nosso AgroRecord deste final de semana. Essa programação que a gente faz com tanto carinho, com tanto cuidado pra você ficar sabendo de tudo o que acontece no agronegócio, de tudo o que acontece no campo. Hoje, esse programa está sendo apresentado aqui de Goiânia, desse lugar lindo que é a Vila Cavalcari. No programa de hoje, você vai ver que Goiás passa a ser o terceiro maior produtor de grãos do país. A família de agricultores começa a criar camarão da Malásia. Maior parte da safra de cana vai ser destinada à produção de açúcar. Produção de goiaba dá lucro o ano inteiro. Tudo isso e muito mais agora, no AgroRecord. Enquanto muitas frutas dessa época, que é mais fria, estão com ótimos preços, os preços das frutas caíram, legumes e verduras tiveram alta significativa. A alta nos preços deixou a lista de verduras e legumes um tanto salgada. Alguns itens tiveram aumento expressivo, como pimentão, giló, vagem, batatinha e até a cebola, que estão no prato do consumidor praticamente todos os dias. A alta que também chegou no produtor de chuchu. Olhando assim para essa caixa de chuchu, ele até parece inofensivo, né? Está lindo, está verdinho e a gente até imagina ele bem feitinho, refogadinho com alho, pimenta do reino, com arroz branquinho. Que delícia, né? Só que quando a gente pensa no preço, olha aí, começa a amargar. Dia 24 do mês passado, o chuchu estava no mercado por 1,50 o quilo. Essa caixa aqui, ó, de chuchu de primeira, estava custando em média 15 reais. Hoje, ela está custando 80 reais. Essa aqui, ó, que é o chuchu de terceira, está custando 30 reais. Tem que haver uma explicação para essa alta tão grande no preço. Quem vai explicar para a gente é um produtor de chuchu, aqui de dentro da Seasa, que explica para a gente por que essa alta tão grande assim em tão pouco tempo, Mendanha. Uai, é questão de tempo mesmo, é produção, tem semana que ele aumenta mais, tem semana que diminui e provavelmente a semana que vem ele já deve baixar um pouco mais. Estava fazendo calor, né? Veio frio, ele dá uma... Agora eu acostumo, ele torna firmar de novo. Quando ele estava custando 15 reais a caixa aqui na Seasa, ele custava 1,50 para o consumidor final. Agora custando 80, quanto é que a dona de casa vai chegar a pagar no supermercado pelo chuchu de primeira? Na faixa de 6 reais o quilo. O quiabo também está com preço bem mais alto. Dia 8 do 5, o quiabo foi comercializado a caixa por 80 reais. Hoje já está a 100 reais. E já teve algumas informações que o quiabo chegou a semana passada a 130 reais. Teve produtor que conseguiu vender. E aí quando ele fica a 130, entre 100 e 130 aqui na Seasa, lá no supermercado, quanto é que custa a média do quilo? Olha, a média está chegando em torno de 7 reais e 14 centavos. Muitos fatores influenciam os preços dos legumes e das verduras, mas o principal deles é o clima. Nós tivemos no mês de abril, duas semanas de chuvas consecutivas e agora já veio o período do frio. O frio faz com que a planta se retraia e o fruto também. O fruto acaba tendo um período maior para maturar. E aí isso acontece que a produção cai e aí aumenta o valor. Goiás passou a ser o terceiro maior produtor de grãos do país. São mais de 27 milhões de toneladas produzidas no estado. A soja é um dos destaques. As lavouras goianas são assim, há a perder de vista. São milhões de hectares cultivados todos os anos. Goiás é um dos principais estados produtores de grãos do Brasil. Tanto que a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, já fez a projeção para a colheita. O atraso das chuvas não afetou o plantio e as condições climáticas atuais são favoráveis, principalmente a soja. O seu Carlos atua na área de agronomia há cerca de 30 anos e ficou surpreso com tamanha produção de soja neste ano, mais de 12 milhões de toneladas. Eu acredito que só o Complexo Soja, o produtor rural, ele faz rodar dentro de Goiás mais de 15 bilhões de reais, só no processamento dessa soja dele entregar aos armazéns, fora toda a cadeia que vem ao largo da soja, de produção de óleo, farelo, carnes. Os preços também estão sendo comemorados. A saca de soja está sendo comercializada com um preço para lá de bom. E apesar de Chicago, que é a bolsa que rege todo o preço de soja no mundo, está bem acanhado, o produtor rural está chegando a receber mais de 90 reais agora no início do mês de maio na soja, que é um preço excepcional, trazendo uma rentabilidade para o setor. Com boa produção e preço justo em 2020, o resultado não pode ser outro. Tudo colabora para estimular o produtor rural a já ir pensando na próxima safra e já até negociar, já que os produtores comercializam a colheita cerca de um ano antes. A safra 2021 já vem com um preço médio maior, o que vai trazer mais rentabilidade a se manter os níveis de produtividade que o produtor tem, tendo em vista que Goiás tem um nível muito bom de produtores rurais com tecnificação, com tecnologia, melhor dizendo, para que eles tenham sempre uma rentabilidade, possam colher sua soja, plantar seu milho safrinha e ter boa rentabilidade no milho também. Esse armazém aqui em Silvânia tem cinco silos com capacidade para 100 mil sacas cada uma. Ou seja, são 500 mil sacas de soja. Toda soja que está ali dentro já foi comercializada no ano passado e o movimento por aqui não para. A todo momento tem caminhão carregando e saindo com a soja. Quando saem dos armazéns, a maioria dos caminhões tem destino certo. Os portos brasileiros. É que a exportação desse grão está em alta. Com toda essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, nós temos tido muita chegada dos compradores chineses, das trades chinesas buscando a soja brasileira. Então isso é muito interessante. Goiás está nessa rota. Goiás tem logística, inclusive melhor que os estados do centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E isso possibilita que a gente esteja apto para exportar. Grande parte das empresas compradoras de soja são mundiais. Elas estão em Goiás, chinesas, indianas, coreanas e estão levando nossa soja para suprir o mundo de alimentos. Outras culturas de grãos também colaboraram para o aumento da produção goiana. O milho também se destaca no levantamento da Conab. A primeira safra já acabou e a produção ficou em torno de 2 milhões e 300 mil toneladas. Um aumento de mais de 15%. Esse milho aqui é safrinha. A colheita deverá acontecer daqui a uns dois meses. Então isso significa que esses números deverão aumentar ainda mais. A estimativa da Conab aponta também crescimento de 5,1% na safra de feijão, com previsão de produzir quase 320 mil toneladas. A safra 2019 de trigo já foi encerrada e teve crescimento expressivo de mais de 126%, com a colheita de 158 mil toneladas. considerando todas as culturas, a área plantada em Goiás deverá ter um crescimento de 1,7%. O agro vai ser sempre a mola propulsora do nosso país. Nesse ano de coronavírus, mais do que nunca, a gente está vendo isso. Nós estamos aqui e o agro não para. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. A queda do consumo de etanol e petróleo no mundo devido às medidas de isolamento em diversos países em razão da pandemia, acende um sinal de alerta para o produtor de cana-de-açúcar. Por isso, o coordenador técnico do IFAG, Alexandre Santos, está aqui para nos ajudar a entender esse momento que é difícil para o produtor de cana-de-açúcar, que está preocupado, né, Alexandre? Realmente. A principal preocupação do produtor no campo, nesse momento, concerne a colheita. O cronograma de colheita foi interrompido em função da pandemia, que prejudicou o consumo de etanol e esse estoque, então, não foi exaurido. Então, nesse momento, não há espaço para armazenar a produção e a cana-de-açúcar se encontra no campo sem a possibilidade de colheita, cumprindo, então, esse cronograma normalmente que vem ocorrendo na safra. Então, essa é a maior preocupação do produtor nesse momento e isso vai interferir grandemente na qualidade da matéria-prima de agora em diante. Bom, Alexandre, o que o sistema FAEG-SENAR está fazendo para diminuir esses prejuízos? Bom, o sistema FAEG-SENAR e FAG têm construído, juntamente com a cadeia produtiva e com o governo do Estado, medidas emergenciais para tentar remediar essa situação. Uma delas é através de uma campanha publicitária para incentivar o consumo de etanol pela sociedade, nos carros flex, no caso, e também pela frota do governo que presta serviço público. Então, isso aí já vai dar um alívio grande nesses estoques, que vão ser um pouco mais gastos e com isso o cronograma de colheita vai poder ser cumprido, pelo menos em parte. Agora, além dessas iniciativas, o SENAR também promove cursos de qualificação para esse setor em específico, né? Sim, o SENAR tem sido fundamental na cadeia produtiva da cana-de-açúcar no Estado de Goiás. São vários cursos ministrados, infelizmente, nesse momento, em função da pandemia, da quarentena, do isolamento social, nós não temos condições de fazer cursos em grupo, mas nós temos uma plataforma de cursos online em que as pessoas podem, os técnicos, os trabalhadores, podem ter acesso e contribuir para potencializar a produção da cadeia produtiva de cana-de-açúcar no campo. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações. A gente torce, né, para que tudo isso passe logo, para poder, as coisas se equilibrarem, tanto para os produtores de cana-de-açúcar, quanto também para outros setores do agro. Muito obrigada, viu? Esse foi o quadro SENAR Goiás, do Campo, a cidade. No próximo bloco, você vai ver a nova aposta dos goianos. Produtores vão começar a criar camarão da Malásia. Eu te mostro já, já. Estamos de volta com o AgroRecord, e agora nós vamos mostrar para você que um contador resolveu melhorar a renda plantando um tomatinho muito especial. O tempo de produção dele é de 10 meses e o lucro é garantido. Esse tomatinho estiloso conquistou o consumidor por vários motivos. Além do sabor mais adocicado, diferente de outros tomates, a fruta tem um formato único e uma cor avermelhada vibrante. Em Goiânia, são poucos produtores que produzem esse tomate cereja, chamado de Sweet Grape, que é só desenvolvido em estufas como esta, que garantem um tomate maior e mais uniforme. O Cleidmar tem 3.200 pés plantados. Há 12 anos, conheceu essa cultura e decidiu melhorar a renda familiar. E pensar que a profissão que exerce não tem nada a ver com esse tipo de atividade. Eu fazia contabilidade para um cliente, que ele era agrônomo veterinário, agrônomo da Embrapa. Ele veio com essa torça, essa tecnologia, na época, aos 12 anos, da Holanda, que fez um trabalho para a Embrapa lá, e me convidou, se eu tinha interesse em estar tentando uma área nova. E foi o que eu fiz, eu peguei a oportunidade, trouxe, trouxe a minha família, e estamos há uns 12 anos lutando, trabalhando e tentando, buscando um algo novo. O ciclo dessa cultura, para chegar no fruto ideal, para a venda, gira em torno de 60 dias. Um trabalho que requer paciência, conhecimento e muita dedicação. Esse tipo de cultura do tomate cereja é bastante sensível, por isso, requer alguns cuidados especiais, antes mesmo de plantar a semente, que precisa ficar em um local arejado e com temperatura controlada. No caso aqui dessa plantação, uma empresa foi contratada para fazer a germinação. E ela chega assim, ó, as mudas, num tamanho mais ou menos de 10 centímetros, para serem replantadas nos vasos, com substratos e nutrientes. É mais vantagem contratar, então, a empresa, do que você fazer esse processo aqui? É bem melhor, e a gente contrata essa empresa, Douglas, pelo sentido. Essas empresas, essas sementes, elas são muito delicadas e requerem uma atenção toda especial, por estar plantando ela. E a gente conseguir uma produtividade, tem um VC, que é o valor cultural, melhor. Então, a gente contrata uma empresa, para que ela possa semear essas sementes, e aí, com isso, a gente consegue um produto melhor, qualidade. E nesse período, é um período que a plantinha pode ter, como ela é nova, ela está sensível a doenças. Então, essa empresa contratada, a gente entrega a semente, e com 30 dias, ela já entrega ela em bandejas, pronto, para a gente transplantá-la. A irrigação é por estacas. Água e nutrientes são lançados diretamente no pé do tomate. Por isso, as plantas se desenvolvem mais, com mais rapidez, ultrapassando os 3 metros de altura. Como o fruto desenvolve de cima para baixo, não podendo ter contato com o solo, para evitar qualquer tipo de contaminação e prejudicar a produção, os pés ficam presos nos fitílios, uma espécie de fita que mantém a planta suspensa durante todo o ciclo de produção. A gente observa aqui que, tanto nessa estufa como na outra, todo o processo é manual, né? O Filipe, por exemplo, está fazendo o que ali? Esse sistema que a gente usa aqui, grosseiramente falando, ele está baixando a guia. Ele fala baixando, um fala, está guiando, conduzindo, mas, na realidade, é o seguinte, esse pé de tomate, quando ele chega no limite de mais ou menos 3 metros, que é onde está amarrado para os fitílios, a gente tem que guiá-lo para que ele possa crescer. Então, esse processo é o processo que a gente fala de guiar as guias, guiá-lo para ele crescer e ter condições... Não virar um tomate rasteiro, né? Não virar um tomate rasteiro. Porque se deixar, ele vai tomar conta de todo o solo. Ele toma conta desse guia. Então, a gente vem e tira os brotos, para que os nutrientes, a adubação não vá para os brotos, vai para as folhas, e ele é conduzido e fala baixar. Essa cultura de tomate cereja, por ser mais adocicado, permite que o tomatinho seja consumido como fruta ou também como tira gosto. Por ano, a produção de tomate é realizada por até 10 meses. Durante esse período, cada pé produz 120 quilos. Nas estufas do Cleidmar, a colheita é toda manual e conta com a ajuda da mulher dele. Eleonor é professora aposentada e decidiu aprender com o marido as técnicas de manejo dessa cultura de tomate. Tem dia que eu venho de manhã, vou embora, volto à tarde com ele, porque ele não tem muito tempo para estar aqui, mas eu estou tomando pé da situação e aprendendo. É uma coisa prazerosa de fazer. Trabalhosa e prazerosa. Na verdade, você que se interessou pelo assunto, né? Foi. Eu fui professora, acho que por amor, e agora eu falei assim, acho que eu deveria ter feito agronomia por opção. Aí estou aprendendo. Agora, essa fruta aqui, ela tem um sabor mais adocicado, né? Bem mais, ela é bem mais acentuada. Por isso que a linha, a gente usa a expressão, e é assim, é a linha super doce. Então, e é o produto, a adubação, que a gente coloca na água, que faz com que ele fique, essa textura, ele fique um produto bonito, e bom, e doce. Ele é um produto diferenciado. Dá muito trabalho, mas um produto faz a diferença. E agora a gente vai dar uma passada no mercado, que é tão importante conferir a nossa cotação dessa semana. Essa semana, a rouba à vista da vaca, sendo vendida em mineiros, a R$ 165,75. Em Formosa, está a R$ 170. A variação da semana é negativa de 1%. E a gente acompanha também agora, o preço do milho, a saca de 60 quilos de milho, está sendo vendida a R$ 36,25 em Jatai. Já em Cristalina, está R$ 37,50. A variação da semana é positiva de 3,47%. A bioconstrução é uma opção sustentável e de baixo custo, que também é uma forma de arquitetura social. Vamos ver agora na reportagem. Uma mistura de barro, areia, capim e água. É com essa massa que vão ser erguidas as paredes da casa. Esqueça as construções de alvenaria com tijolo e cimento. Aqui, mais de 90% dos materiais do imóvel vem da natureza. Você consegue extrair do seu sítio, se você tiver quase tudo ali. Se você não tiver na região, provavelmente um vizinho, alguém tem. A mão de obra é mais barata. Seria um lixo, você acaba virando ele em uma ptéria-prima para você construir. A procura pela chamada bioconstrução tem sido cada vez maior. Anderson, que trabalhava em fábrica e era comerciante, decidiu voltar para a área rural de Taubaté em 2018. Hoje, ensina outras pessoas a construírem casas de taipa. Técnica que ele aprendeu com os avós. Não degradando demais a natureza, que é uma coisa que, se você for pensar bem, um concreto, ele só absorve água, ele não devolve essa água. E o barro, não barro, ele respira. É tudo mais saudável, uma vida mais tranquila com a simplicidade. Preocupado com o meio ambiente, Felipe buscou o curso para, em breve, realizar o sonho de ter um imóvel ecológico. A areia, que é o segundo recurso natural mais utilizado, que é tirado diretamente dos rios. Isso causa um impacto irreversível para o leito do rio, a questão da vida que tem no ambiente. Nesse processo de bioconstrução, a ideia é utilizar materiais que estão disponíveis na natureza. Aqui, como a gente viu, eles estão utilizando bambu, barro, pedras e também areia. E reutilizar outros materiais também é interessante e é uma prática comum nesse tipo de construção. As garrafas de vinho vão ser colocadas na parede para garantir uma entrada de luz maior na casa. E o Anderson estava me explicando que aqui, por exemplo, eles têm essa disponibilidade de material natural. Mas em outros locais, aí já seriam outros materiais, né, Anderson? Sim, depende do que você tiver na sua região. Sobra muito pallet de fábrica, essas coisas, dá para usar. Tábua. Se você tiver uma árvore que caiu, um coqueiro, você pode usar o tronco do coqueiro, também serve. Enfim, é tudo que dá para reaproveitar, a terra vai poder absorver ele e vai ficar uma construção segura e limpa, né? Esse aqui é o chalé já pronto e olha como fica bonito, perfeito, né? Essa parede foi rebocada com o próprio barro, então está bem lisinha. Mas é possível deixá-la mais rústica, como eles fizeram com o lado de fora, inclusive com a grama aparente. Vamos dar uma entrada para ver essa construção aqui dentro. São 30 metros quadrados, aproximadamente, e a proposta aqui é a mesma, reutilizar materiais e usar também o que tem de recurso disponível aqui na natureza. Essa cama, o proprietário estava me falando, que pagou 20 reais. Aqui em cima, olha, no teto, eles decoraram com bambu e tudo isso foi construído em aproximadamente cinco meses. A técnica permite fazer qualquer tipo e tamanho de construção e é tão segura quanto a de alvenaria. Não muda nada. Na hora que você estiver construindo, você vai passar os canduítes, as coisas necessárias, o encanamento. Precisa de menos manutenção do que uma casa de alvenaria, porém, ela precisa de manutenção também. Mas é aquilo que eu te falei, é uma manutenção que você vai fazer para manter seu bem mesmo. Renê, aos poucos, descobre os benefícios da bioconstrução e acredita que esse pode ser um caminho para a conscientização ambiental. Esse tipo de trabalho, conscientização, você vai criando em todas as pessoas, e aos poucos isso a gente futuramente vai fazer as outras gerações pensar melhor nisso. Então, acho que isso causa esse tipo de movimento. Fique de olho agora nessa novidade no agro aqui em Goiás. Uma família de pequenos produtores no entorno de Brasília resolveu apostar na criação de camarão da Malásia. Vamos ver. Os três irmãos da família Xavier começaram a produzir camarão há cerca de um ano e meio. Essa situação do camarão surgiu numa reunião de família. A gente estava na casa dos meus pais conversando, a gente falando de peixe, falando do processo todo. Meus irmãos participavam de reunião, de curso de peixe, tudo. E naquele momento a gente fixou na cabeça que a gente ia buscar informação sobre isso. Depois de buscar qualificação, escolheram cultivar o camarão da Malásia, que tem um bom retorno comercial. A gente buscou livros, apostila, a gente fez um curso, nós fizemos um curso em Rio de Janeiro, foi feito outro curso aqui em Goiânia. Então a gente foi atrás de informação e saber qual a melhor espécie a se criar aqui no Centro-Oeste. Foi onde a gente decidiu, nós entre a família, que seria melhor o camarão gigante da Malásia. Um técnico da EMATER deu toda a assistência à família de piscicultores. Nós começamos a apoiar esse trabalho edificado aqui na fazenda. Em relação ao quê? Quais as questões que nós abordamos para melhoria desse cultivo? Tipo de escavação, preparo de solo, adubação, calagem, as questões ambientais que é de suma importância para estar produzindo o camarão aqui na nossa região, análise da água. Outra coisa de fundamental importância também foi em questão a legislação ambiental, que hoje aqui a propriedade tem a otorga d'água e tem a licença ambiental. Esse é o primeiro viveiro de camarão na região de Águas Lindas de Goiás, no entorno de Brasília. A produção inicial deve ser de 3 mil quilos. E no próximo bloco, você vai ver que novas pesquisas são desenvolvidas em Anápolis para a produção de laranja e mexerica. Não sai daí, eu volto já. Muito obrigada pela sua companhia, já estamos de volta com o AgroRecord. E você vai ver agora que a maior parte da safra de cana deste ano vai ser destinada à produção de açúcar e não de etanol. Nos supermercados já é possível ver a queda nos preços. Os sacos de açúcar de 2 quilos, por exemplo, não chegam a 4 reais. O etanol também está com preço bem atrativo. Em Anápolis, tem posto vendendo combustível com preço em torno de 2 reais o litro. São vários os fatores que estão contribuindo para esse efeito. A primeira situação é haver uma redução da demanda de combustíveis em função da paralisação das atividades econômicas no Brasil todo e no mundo todo. Então, o mundo todo está consumindo menos combustível e está consumindo menos energia de uma maneira geral. Então, você tem uma redução da demanda. Por outro lado, você tem um aumento natural de oferta porque a safra está iniciando. Mas, ao mesmo tempo, uma disputa comercial, que nós não sabemos se de fato é uma disputa ou se é um complô contra as fontes alternativas de energia, ela está ocorrendo no ambiente da OPEP, principalmente entre a Arábia e a Rússia. A Arábia resolveu, então, aumentar a produção dela. Houve uma redução muito grande dos preços de petróleo e isso inviabiliza as fontes alternativas de energia, quer dizer, a produção do shale gas nos Estados Unidos, do biodiesel nos Estados Unidos, do etanol de milho nos Estados Unidos, do etanol de cana ou de milho ou do biodiesel no Brasil. O estado de Goiás é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do país. E mesmo diante de uma crise causada pela pandemia do novo coronavírus, há uma boa expectativa em relação à safra 2020-2021. De acordo com a Conab, a produção deve ser em torno de 75 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Tínhamos uma expectativa muito boa para essa safra, porque tivemos, no ano passado, um bom consumo de etanol. O etanol aumentou consideravelmente a sua participação no chamado ciclo óptimo no mercado. Aqui em Goiás, em alguns Estados, consumiu-se mais etanol do que a gasolina. Hoje nós estamos vivendo uma nova realidade, uma retração enorme da demanda de combustíveis, uma queda abrupta do preço do petróleo, uma alta do preço do milho, por exemplo. Então, tudo isso faz com que os planos sejam revistos. Para você ter uma ideia, nós temos unidades que iriam processar milho aqui em Goiás e transformá-lo em etanol e essas unidades já fizeram a venda. Uma já fez a venda total do milho que tinham comprado e a outra de parte. Ou seja, a expectativa que tínhamos no aumento da produção de etanol de milho não será atingida em função dessa movimentação. Esperamos que Goiás, como o segundo maior produtor de etanol do Brasil, possa responder bem à altura, mudando o máximo possível o seu perfil para açúcar. Apesar de que aqui nós temos uma produção de açúcar pequena e isso, logicamente, atende o nosso mercado goiano, de Brasília, do Nordeste e, se tivermos uma produção, melhor para os produtores devido ao preço praticado do etanol, que está muito ruim. Com o fim da pandemia ainda incerto e sem previsão para uma retomada da economia, há uma grande preocupação com as empresas do setor. Será que elas vão resistir aos efeitos da crise? Muitas já estão com dificuldades financeiras. Como essas unidades estão em dificuldade, têm dificuldade de acesso a créditos e, nesse momento, elas não estão nem vendendo ou, quando vendendo, vendendo a preços muito abaixo do custo de produção, elas só estão piorando a situação dela. Já tivemos empresas aqui, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que resolveram paralisar a sua safra. Elas já paralisaram, utilizaram a medida provisória que previa a suspensão de contratos de trabalho lá no Mato Grosso do Sul e ela resolveu pegar a cana, processar a cana em outras unidades, mas ela acabou dispensando, suspendendo o contrato de 2 mil colaboradores. A esperança é que sejam criadas políticas públicas para uma melhora no setor. Estamos esperando políticas públicas para poder atravessarmos juntos essa pandemia, tentar suportar os milhares de empregos que nós temos aqui no Estado, no país todo. E agora é hora da gente conferir a nossa agenda da semana. Tem cursos de educação à distância do Senar Goiás. Tem o curso Floresta Plantada com carga horária de 30 horas. Fixação biológica de nitrogênio em lavouras com carga horária de 20 horas. E tratamento de dejetos animais também com carga horária de 20 horas. Os cursos são gratuitos, as matrículas estão abertas e tem mais informações para você no endereço online. ead.senargo.org.br E hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás. Fique com a gente, fique de olho na nossa programação. Bom dia pra você aí nesse domingão ligado no AgroRecord e nas notícias do campo. É dia de ficar em casa, se cuidar e curtir tudo que a gente preparou pra você. Às 11 horas, coladinho no AgroRecord tem todo mundo Odeia o Cristo. Ele tentou de tudo pra ficar descolado, mas o jeito é continuar sendo ele mesmo. Todo mundo odeia o Cristo. Não podia perder essa. Hoje, 11 da manhã. E logo após, é hora de relaxar e se ligar no Cine Maior com um filme bom demais pra começar a sua tarde. Na água, na terra ou no ar, Adam Sandler é Zohan, um agente bom de corte. Neste domingo, uma e meia da tarde. Quem é o próximo? No Cine Maior. Logo depois, tem Rodrigo Faro que chega com A Hora do Faro com brincadeiras, histórias pra divertir e animar toda a família. Você vai saber tudo da história dessas duas. Simone e Simaria no Dança Gatinho. Até o Tiro Lipa caiu na dança. E o Domingo Espetacular vem especial com os assuntos que marcaram a semana. É o nosso Jornalismo Verdade, é conteúdo diversificado e qualificado pra você. O mistério em torno do assassinato de uma miss em Manaus. Por que o namorado é o principal suspeito? Os famosos que ganharam peso na quarentena e agora enfrentam o desafio de tentar emagrecer. Sucesso na década de 70. Por onde anda o cantor Ângelo Máximo? É hoje, 7h45 da noite no Domingo Espetacular. Até já. E pra fechar bem essa noite de domingo, se liga no Câmera Record. O programa que apresenta temas importantes para os brasileiros com um olhar que faz toda a diferença. Câmera Record. Um olhar diferente do mundo. hoje, 11h15 da noite. É isso aí, é domingo. Fique em casa se puder, fique com a família e claro, fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. E é da cidade de Anápolis que deve sair o resultado de novas pesquisas para a produção de cítrus. A estação experimental da Emater em Anápolis tem uma área total de quase 500 hectares e é aqui que são desenvolvidas pesquisas nas mais diversas culturas, desde grãos, hortaliças até as plantas frutíferas. Em espaço de experimentos, não pode faltar aquele pesquisador que vive estudando as plantas. É o caso do agrônomo Toshio Ogata que está na Emater há 42 anos pesquisando as frutas cítricas como laranja e mexerica. Para saber qual variedade vai produzir melhor e com mais qualidade, a pesquisa leva em torno de 15 anos para ser concluída. Todo trabalho com fruticultura é um trabalho demorado. Ainda mais trabalho que é feito no campo, nós temos que avaliar a produção não só de um ano mas também de vários anos e muitas vezes quando você faz uma avaliação só de um ano pode ser que essa avaliação não seja verdadeira. Então, há necessidade de fazer a avaliação por pelo menos 12 a 15 anos para a gente ter mais segurança. A área de cítricos tem cerca de 15 hectares. Aqui são cultivadas 33 variedades de laranja 42 de tangerina conhecida por nós goianos como mexerica além de porta-enxertos. O objetivo das pesquisas é avaliar cada variedade até que chegue naquela que produz mais e que agrade o gosto do consumidor. Em Goiás a variedade mais consumida no mercado é a laranja-pera que tem a preferência de 80% do mercado. Essa laranja-pera inegavelmente tem boas qualidades ou seja tem teor de suco elevado casca fina pouca semente e é bastante aceito pelos consumidores. Mas voltando para a área da pesquisa o Seu Toshio explica que o pé de laranja só pode ser cultivado por enxerto. De acordo com a variedade do enxerto escolhido o pé de laranja pode crescer mais ou ficar menor. Para o pequeno produtor o agrônomo recomenda plantas menores. No caso do limão é vantagem você principalmente para os pequenos produtores é vantagem utilizar porta enxerto ananicante para ter copa menor e com isso facilita bastante os tratos culturais e principalmente as colheitas. Os experimentos estão avançados e se antes um pé de laranja poderia ficar em torno de 15 anos produzindo hoje a planta bem cuidada adubada e recebendo a quantidade de água ideal pode chegar aos 25 anos dando bons frutos e olha que desde a florada até a colheita o ciclo da laranja pera é de 10 meses para saber a qualidade das frutas dos experimentos a Emater conta com parcerias com a UFG daqui as frutas vão para o laboratório nós temos parceria com o UFG onde normalmente as estagiárias fazem as determinações das qualidades dos frutos agora a parte produtiva é toda avaliada aqui nas condições de campo quando o experimento é finalizado e a variedade aprovada a Emater recomenda o cultivo inicialmente para pequenos produtores e para quem está começando e quer plantar laranja ou mexerica o Seu Toshio tem algumas dicas inicialmente deve escolher um local que seja apropriado ou seja se puder para escolher o terreno seria ideal que o terreno seja voltado para o lado nascente ideal não pode ser um solo que tenha muito pedregulho solo que encharque durante a época chuvosa não pode ser um solo muito pesado senão a consequência pode vir mais tarde com incidência maior de doença do solo daqui a pouco depois do intervalo você vai ver que Goiás tem mais de 152 mil propriedades que geram emprego renda e uma grande produção não sai daí eu volto já estamos de volta com o Agro Record muito obrigada pela sua companhia e você vai ver agora que o Agro de Goiás se destaca e cresce cada vez mais em todo o estado são cerca de 152 mil propriedades que estão se desenvolvendo que geram emprego renda e grandes produções por isso eu fui conversar com o secretário de Agricultura Pecuária e Abastecimento que vai mostrar o que é hoje a radiografia do água em Goiás então nós vamos bater um papo agora com o secretário de Agricultura Pecuária e Abastecimento para conhecer a radiografia do agro Antônio Carlos Lima Neto vai mostrar para a gente o que é que nós podemos enxergar com essa radiografia mas é para enxergar mesmo para poder ter uma melhor tomada de decisões a respeito do nosso agronegócio que aliás é um dos mais fortes do Brasil né secretário sem dúvida sem dúvida nenhuma nós temos feito um trabalho intensivo dentro da secretaria de estado de agricultura pecuária e abastecimento e um grande estudo que foi realizado em que nós lançamos nessa semana é a radiografia do água em Goiás um panorama do contexto de todo o retrato do setor agropecuário do nosso estado de Goiás realmente demonstrando a importância da produção agropecuária no nosso estado que parte da produção primária a agroindustrialização a distribuição até chegar ao consumidor final temos um recorte de todas as cadeias produtivas e isso nos traz muitas informações principalmente que nos sustentam nas tomadas de decisões e nos fortalecem ainda mais diante de todos os debates importantes que temos na defesa e no aprimoramento do setor dentro do nosso estado de Goiás nessa radiografia a gente já pode ver o que é possível melhorar e aquilo que a gente tem como os pontos mais fortes do nosso agro já tem alguma tomada de decisões a caminho alguma característica que já pode ver que já pode mexer sem dúvida estamos agora num momento de pandemia junto a radiografia do agro nós tivemos a oportunidade de construir a conjuntura do agro diante da covid-19 e isso nos traz uma série de fatores e evidências que nos demonstram essa realidade no momento 152 mil propriedades milhares de trabalhadores envolvidos nesse setor a preocupação que temos sim com a saúde de todas essas pessoas a essencialidade que o segmento de alimentação tem num momento como esse de pandemia e acima de tudo o avanço em todas as políticas públicas que são trabalhadas para fortalecer esse setor temos realmente excelentes informações só para termos uma ideia um momento como esse de covid-19 o estado de Goiás que é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do nosso estado está se deparando com uma grande dificuldade nesse segmento nessa participação a gente pode considerar que esse é um dos impactos do covid-19 no agronegócio sem dúvida um citado aqui o produtor o setor sucro energético que é uma preocupação que temos uma safra que está entrando agora podemos mencionar também a produção de leite em que nos traz uma série de evidências um momento em que todos os setores da economia eles teoricamente eles estão num processo de redução de renda e consequentemente o impacto ao consumidor gera diretamente uma relação oferta e demanda que pode ser comprometida e desencadear uma perda a todos os segmentos e não é diferente quando a gente cita o leite quando a gente cita a cana essa é a nossa preocupação a oportunidade de promovermos ações que minimizem essas dificuldades e fortaleçam e continuem fortalecendo a economia do nosso estado de Goiás por isso tão importante essa radiografia do agro para saber o que se tem na mão para se trabalhar com as ferramentas de forma correta né secretário sem dúvida não podemos trabalhar no escuro temos informações dentro de um estudo muito bem trabalhado por uma série de fontes de dados primárias secundárias que fortalecem as nossas tomadas de decisões e nos dão a certeza de que estamos no caminho certo promovendo as políticas adequadas o governo do estado de Goiás trabalhando e olhando para todos os setores da economia em especial no setor agropecuário promovendo as políticas públicas ideais para efetivamente termos bons resultados secretário muito obrigada pela sua participação pelas informações aqui no Agro Record obrigado e agora eu quero deixar um abraço carinhoso para você que assiste o nosso programa e sempre sugere pautas e manda vídeos para a gente no 982 22 0018 continue mandando a gente ama receber as suas sugestões de pauta esse programa é todo seu e se você perdeu alguma das edições do Agro Record é só entrar no Youtube é só digitar lá youtube.com barra Record TV Goiás mas se você prefere seguir a gente também no Instagram é só digitar arroba Record TV Goiás vem com a gente se tem uma fruta que dá lucro o ano inteiro essa fruta é a goiaba por isso uma de nossas equipes foi até Campo Limpo de Goiás para mostrar uma propriedade onde a fruta é colhida todos os dias estamos no meio de um goiabau aqui em Campo Limpo de Goiás uma área de dois hectares tem 500 pés de goiaba inclusive eu já peguei a minha que está um pouquinho mais madurinha mas aqui a gente vê de todos os tamanhos tem do fio pequenininho até o maior ou seja goiaba dá para colher o ano inteiro eu vou conversar com Wesley Garcia que é produtor rural vai explicar um pouquinho para a gente mas aqui nesse pé atrás de você Wesley a gente já vê vários tamanhos por exemplo olha só esse aqui pequenininho está começando a crescer mas tem outros maiores aqui tem de todo tamanho a gente faz a podra da goiaba para justamente isso para não ficar sem goiaba a gente colhe o ano inteiro aí a gente faz a podra sempre para estar a goiaba de todo tamanho ou seja todo dia que se colhe goiaba todo dia a gente passa o ano inteiro colhendo goiaba seja pouco seja muito a gente não fica sem o fruto quanto é que você colhe por dia só para a gente ter uma ideia olha nessa área aqui a gente está começando agora a madurar mas a gente tira aí 20 caixas 20 caixas cada uma com 20 quilos 20 quilos nessa área aqui que começou a madurar mas a gente tem goiaba de todo tamanho ou seja da sua propriedade aqui eu sei que você tem vários outros tipos de plantações você tem abacate também você tem mexerica mas a goiaba é o melhor para você em termos de lucro até porque você está colhendo sempre né é a gente visa mais a goiaba porque ela é um fruto que produz o ano inteiro né e já o abacate e a pocã já é uma vez no ano agora Wesley desse tamanho aqui que a gente está vendo aqui por exemplo essa menor até ela chegar ao ponto de você colher quanto tempo que demora aí há uns 6 meses desde a partida da podra até a colher até uns 6 meses mas quando ela começa a despontar assim aqui ela já está com uns uns 2 meses por aí então ela vai esperar mais uns 4 meses isso até ela ficar maior como essa que eu estou segurando aqui até chegar no ponto de colher se a gente olhar para o chão por exemplo a gente vê o pé de goiaba a impressão que dá é que ele não cresce muito e que olha só onde é que está aqui por exemplo esse galho que está cheio de frutos também está aqui na realidade não é que ele não cresce muito né Wesley é porque você que vai podando porque senão não tem condição de até colher mesmo é assim a gente faz a podra para ele ficar a uma altura mais ou menos na faixa da minha altura entendeu esse aqui por exemplo esse galho eu tenho 1,71m certo aqui já fica alto esse galho aí agora a gente entrou com a podra nele a gente vai fazer o sistema de marração e a gente vai pegar esse galho e vai forçar ele aqui fincar uma estaca no chão certo para ele ficar isso aqui aí com uns 2 meses 3 meses que ele estiver amarrado você pode soltar que ele já acostumou aí ela não vai ficar lá para cima mais entendeu entendi então vocês fazem isso para que ela não cresça para não cresça muito e fica numa altura que você pode ficar mais fácil para colher e a gente olhando assim pensa ah eu acho que deve ser fácil o cultivo aí da goiaba porque é uma fruta que ela parece não se estragar muito parece que não deve ter muito cuidado se engana quem pensa assim né Wesley que está aqui todo dia isso aqui tem que ter uma rotina de todo dia que está dentro dela sabe o que eu acho engraçado gente enquanto a gente está gravando aqui o pai do Wesley o seu Ibrahim está ali ó deixa eu ver aqui o que o seu Ibrahim está fazendo já tem vários galhos aqui no chão é uma poda né seu Ibrahim é agora a gente vai podando a colheita que colheu passada agora tem 20 dias que terminou então essa colheita que a gente já colheu agora a gente poda ela para poder acontecer isso aqui ó quando a gente poda aonde poda a já vai crescendo novo já vai dar outra fruta isso é para não parar de colher essa poda o senhor fez há quanto tempo essa aqui tem pouco mais de meio de 15 dias mais ou menos 15 dias já cresceu assim ó o senhor podou por aqui né é podo aqui ó cortou aqui já tá vendo então é por isso que a goiaba não para de dar e o interessante seu Ibrahim que eu estava ali conversando com o Wesley já veio outra goiaba viu gente aqui estou só guardando minhas goiabas aqui embaixo do braço enquanto eu estava conversando com o Wesley o senhor estava aqui o senhor ficou fazendo isso como se fosse um hobby seu assim né fica só não tem muito o que fazer vou aqui estou fazendo e a gente em perto também é bom fazer e se acostuma e todo mês eu podo goiaba todo mês tem a lua certa né da gente podar qual é a lua certa é na crescente até a cheia essa goiaba aqui do lua que o senhor me deu aqui ela é boa para comer o senhor falou né tem umas que são boas para suco tem umas que são melhores para comer ela é própria comida para a gente alimentar mesmo assim que ela é crocante né muito boa é goiaba e ela fica maior do que isso aqui não fica maior essa aí está pequena nós tivemos goiaba que dá 800 gramas 800 gramas de goiaba quase um quilo quase um quilo nossa e essa aqui então realmente está pequena porque essa aqui está mais leve então só que igual nessa época ela dá pequena porque carregou muito também né muito carregada então quando carrega desse tanto aí quando ela dá amêndoa depende da poda você pode igual tem poda que poda pouquinho aí ela vem aí ela dá pouca ela dá grudão e quando é uma poda geral que deu igual nela e que ela deu muita aí ela também viu e a gente vai andando aqui no goiaba e passando aqui vai encontrando umas coisas diferentes aí que o Wesley e o seu Ibrahim vão aprendendo ao longo do tempo por exemplo essa garrafa pet aqui que está cheia de bichinho ao redor o que é isso Wesley? olha isso é inseto né que esse produto aí ele é um produto que funciona como uma cola aí esse remédio esse produto eu descobri ele tem uns máximo uns três meses que eu descobri esse produto onde é que você descobriu isso? no Seasa porque o Seasa tem um senhor lá que sempre está em contato com os produtores oferecendo os produtos e aí ele falou que colocava numa garrafa pet isso ele chegou ele chegou em mim e falou eu queria te fazer uma demonstração do produto que chama Amarilho e ele funciona muito bem nas garrafas pet até nas estufas hoje eles usam muito estufa de tomate pimentão eles passam em volta das estufas para os insetos não não entrar dentro da estufa e ficar no produto ou seja isso aqui impede de que os mosquitos até algumas pragas venham você pode observar aqui que aqui você vê vários insetos tem barboleta essa barboleta aqui ela é terrível no palmar de goiaba por que? ela solta um pincelídeo assim que dá ferrugem na goiaba você entende? come a casca da goiaba para uma goiaba ficar lisa lisa sem defeito nenhum é difícil não é fácil você colher uma goiaba limpinha igual está essa aqui tem várias pragas aqui e esse produto ele diminui um 70% dos insetos aprovado então essa experiência e agora você vai ter várias foi muito aprovado por que? porque a gente colocou várias garrafas pet no palmar e a a pulverização de inseticidas diminuiu pelo 70% que a gente pulverizava a goiaba hoje é uma goiaba mais sadia por que? por causa desse produto eu vou continuar por aqui pra ver se eu acho umas goiabinhas maiores dá pra encontrar por aqui não dá? dá sim vamos achar agora muito obrigada pela sua companhia pela sua audiência a gente se encontra na próxima semana no próximo Agro Record tchau e aí e aí e aí tchau 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 tchau